Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos estudar a polaridade de moléculas orgânicas. Nós já vimos nas aulas anteriores que a molécula HF, que contém hidrogênio e flúor, é uma molécula polar. Por que isso acontece? Porque o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então a gente pode representar essa diferença de eletronegatividade por dois polos, um polo mais negativo e um polo mais positivo. Você tem que observar o seguinte, essa polarização da molécula de HF tem uma direção, um sentido e uma intensidade. Essa intensidade depende da eletronegatividade. Então você pode representar essa diferença de eletronegatividade por um vetor. E esse vetor recebe o nome de momento, momento dipolar. Momento dipolar ou momento de dipolo. A gente representa assim e nesse caso esse momento é diferente de zero. Por isso essa molécula é polar. E esse momento dipolar representa justamente a polarização dessa ligação covalente que existe entre esses dois átomos. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é a seguinte, e se a molécula tiver mais de dois átomos? O que eu faço? Bom, se for uma molécula com mais de dois átomos, como por exemplo a molécula de CO2, fica um pouquinho mais complicado, porque você tem que analisar vários momentos dipolares que aparecem na molécula. Observe o caso da molécula de CO2. Você tem um carbono que faz duplas ligações com oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então você pode apresentar essa distribuição de polos. Como que ficam os momentos dipolares? Bom, você parte do centro de um átomo e o vetor termina no centro de outro átomo. Vou fazer de novo para você ver. Você parte do centro do átomo de carbono e o vetor termina no centro do átomo de oxigênio. Aqui você tem o momento dipolar entre o carbono e o oxigênio. Da mesma forma, você tem o momento dipolar entre o carbono e esse outro oxigênio. Observe que a soma desses momentos é igual a zero. Bom, se é igual a zero, essa molécula é uma molécula apolar. Vamos fazer mais um exemplo para você aprender. Molécula de água. Como que é essa molécula? Você tem aqui um oxigênio. A forma estrutural você já viu nas outras aulas. E esse oxigênio se liga a dois hidrogênios. O oxigênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Do que os hidrogênios. Então você tem momentos dipolares. Você tem esse momento e esse momento. Observe que a resultante desses dois vetores não é nula. A resultante não é nula. Então você tem um momento resultante que é diferente de zero. Se esse momento dipolar resultante é diferente de zero, você pode dizer que essa molécula é polar, porque existe uma polarização. Vamos fazer mais um exemplo. Molécula de amônia, NH3. Como que fica essa molécula? Você tem aqui um nitrogênio e ele se liga a três hidrogênios. Ele se liga a três hidrogênios. Você deve lembrar que o nitrogênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Então você tem os polos positivos nos hidrogênios e o polo negativo no nitrogênio. Vamos representar os momentos dipolares. Aqui a gente tem um momento dipolar, aqui o outro e aqui mais um, mais um momento dipolar. Observe que a resultante desses vetores, momento dipolar, não é nula. A resultante, o momento dipolar resultante é diferente de zero. Portanto, esta molécula também é polar. Professor, me dá um exemplo de uma molécula maior, porém apolar. Então vamos lá. C2H4. Como que é essa molécula? Você tem carbono fazendo dupla com carbono e fazendo simples com hidrogênio. Exatamente isso aqui. A gente já viu nas outras aulas. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a distribuição de polos é essa que a gente está representando. Pronto. Como são os vetores que representam os momentos dipolares nessa molécula? Você tem esse vetor e esse vetor e a resultante desse vetor é para cá. Agora aqui você tem mais um momento, mais um momento e a resultante é para cá. Eu vou destacar essas duas resultantes. Essa resultante e essa resultante. Observe que este momento acaba se anulando com esse momento. Então, o momento dipolar resultante é igual a zero. Portanto, esta molécula também é apolar. Você não observa uma polarização. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.